Olá pessoal, tudo bem? A homenagem de hoje é uma homenagem muito especial para uma menina chamada Iris Ayla. A Iris, pessoal, nasceu na Paraíba. Ela, que tinha dois anos de idade, infelizmente, devido a uma pneumonia e que o quadro se agravou, ela acabou tendo a sua vida interrompida. Uma menina linda, alegre, apaixonada pela vida. Ela foi sepultada no cemitério de Guaratiba. E esse vídeo só é possível graças à parceria com o canal Meu Brasil de Histórias. Então, por isso, estaremos prestando essa homenagem para essa menina que tinha tanta alegria e que transbordava essa alegria para as pessoas que estavam junto a ela. Quero aqui também deixar o meu abraço muito especial com todo o respeito ao seu pai, à sua mãe e a todos os familiares que sentem a sua falta. A Iris, pessoal, está sepultada aqui no cemitério de Guaratiba. Ela foi sepultada em uma gaveta. O seu nome completo é Iris Ayla Alves da Silva. Ela nasceu no dia 10 de sete de 2020 e teve a sua vida interrompida no dia 31 de 3 de 2023. A sua mãe, aqui na sua placa, vocês podem ver, deixou uma mensagem para ela. Ayla, eu já disse que te amo hoje. Mamãe te ama do tamanho do céu e do mar. Sem fim, para sempre vou te amar. Eternamente amor da mamãe, da vovó e papai. Agora um anjo brilhando no céu, olhando por nós. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Eternamente amor da mamãe, da vovó e papai. 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 É isso aí pessoal, quero aqui mandar o meu abraço para o Elso do canal Meu Brasil de Histórias, que vocês podem estar acompanhando também, pois é uma pessoa super gente boa e dedicada também a prestar homenagem e a manter viva a história das pessoas. Quero aqui também mandar o meu abraço para os pais, a avó da Iris. Uma homenagem simples, mas feita com muito respeito pela memória e pela história dela, pois ela é muito merecedora. E aqui também deixar o meu abraço a todos os inscritos que se sensibilizam quando nós postamos algum vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês.